Mas eu, tipo, tô meio asca, sou toda gratidão, tá ligado? Sou a avó, parceira do Naui. É, parceira do Naui, tá ligado? Tipo, mano, quem é amigo do Naui? Tem que ter, tem que ser, né, mano? Inclusive, eu vou lançar uma música com o Naui ainda. Sério? Esse ano. A gente tá... É justamente, a gente tá marcando a maior cota de fazer essa música, só que não bate horário, tipo, ele ia pro Rio, eu ia na mesma semana, e, tipo, tinha a última edição das Venenosas, e como eu não tinha perdido, pá, tipo... Eu queria ir, e aí eu deixei de ir pro Rio e vim essa semana, tanto que eu voltei hoje, por isso que, tipo, deu uma atrasada. Tava lá no... Inclusive, o Moita mandou mensagem, pistola. O Moita... O Moita não queria que eu fosse... Tá, confirmou, você viu? Caiu a tarrasca, caiu o brinco? Caiu a tarrasca, eu brinco. Mas o Moita... Não queria que você viesse, se fizer a Moita. Salve, Moita, pilota. É, ele não queria que eu viesse, mano. Salve, pila! Não vai não, tá? Ah, vai ficar aqui no Rio comigo. Mandou uns vídeos do... Ô, Fih, rapidão. Pega pra gente água lá. E o energético... Pede pro Japa pegar, não tá fazendo nada desse moleque aí. Caralho! Já começou assim, Japa. Já começou colachando os menores. Deixa eu pegar lá pra gente lá, Japinha. Te amo, Japa. Então, você tava lá no Rio... Com... Com o Moita. Moita... Que sinóia do caralho. Mano, ele é muito engraçado. E ele não queria que eu fosse embora de jeito nenhum. Ele tentou me subornar... Subornar... Subornar você? Subornar com mulher, com rolê, com batalha, com comida. Na comida, eu quase sei... Não tô zoando. Do parceiro, né? Não, parceiro pra caralho. Ele... Ele queria ir pro rolê. Vamos, Lê. Olê, vamos. Caralho, Lê. Quando, quando? Quando que a gente vai se encontrar de novo sem ser em Osasco? Tá ligado? Tinha assim... E eu falando... Não, oito, tenho... Pô, de mestre, amanhã... Ó o meu compromisso, tá vendo? Amiga demais. Você é louco. Pra eu chegar aqui, o cara fala... Nem te convidei. Também, Nair. Você falou... Prefiro e gão. Não, eu falei... Prefiro e gão depois que você falou assim. Eu nem te convidei. Foi pior. Pior, é verdade. Tá vendo? Você jogou na minha cara. Você jogou na minha cara. Aí foi um bate e volta ali.